Oi pessoal, tudo bom com vocês? Então, hoje como todo mundo já sabe eu vou parar de fazer mistério, porque já tá no título do vídeo que é o vídeo, então não tem pra que eu ficar fazendo ai, hoje eu vou... Hoje eu vou mostrar pra vocês a resenha dessa base maravilhosa amor da minha vida. E tá todo mundo falando dela, né? Tipo, uma alba fofada, base de alta cobertura, macho de atracto oil free. Então eu peguei e tava tipo super curiosa porque eu vi um monte de gente falando dessa base perguntei a um monte de gente também, já tinha comprado já tinha testado, tal, tal, tal. Como todo mundo já sabe, essa aqui é a base nova de alta cobertura da Tracta. Tá vendo que ela é oil free, vitamina E, alta cobertura e secagem rápida. Eu testei com vocês, eu comprei a cor 02 e foi uma surpresa pra mim, porque quando eu fui comprar eu achei que eu ia pagar tipo uns 40 reais, né? Sei lá. E quando eu peguei, eu passei no caixa, 27,90. Eu fiquei, meu Deus, isso aqui só pode não prestar, né? Tipo, 27,90. Vou dizer, sou preconceituosa com base nacional, sou preconceituosa com base nacional. Não tenho base nacional? Não. Mas eu tenho duas bases nacionais, que tipo, nacionais assim, Mary Kay, que eu não uso pra sair, porque eu acho que não dura. E tem o Bicom de L'Oreal, que eu uso de manhã. Então, o resto é tudo base de fora, porque eu acho que sim, elas prestem, sim, elas duram mais. Então, quando eu vi, 27,90, a base detracta preconceito na hora, né? Mas eu fiz, eu vou levar, vou testar, porque tem tanta gente falando coisa boa dela. Aí eu levei e testei aqui com vocês. Então, todas essas indicações aqui, dizendo que a base vocês vão descobrir no vídeo tudo que eu acho. Ah, gente, desculpa se durante o vídeo eu ficar mudando de luz, é porque eu fiquei, tipo, botando a luz mais fraquinha pra vocês verem realmente como fica a base na pele. Eu aproximei, eu botei mais pra longe, depois, quando ela tava toda aplicada já, eu usei uma luz, tipo, menos estourada que essa, pra vocês verem realmente como é que ela tá na pele. E é isso, só pra dar esse aviso pra vocês verem, tipo, uma luz de short mais fracão, vai ficar confundindo todo mundo, entendeu? É isso, vamos lá. Então, vamos começar a aplicação. Eu baixei um pouquinho na luz da câmera pra vocês verem minhas olheiras, manchinha e tal. Eu vou aproximar depois que eu passar. É, eu vou mostrar pra vocês a textura da base. A minha é na cor 02, se eu não me engano. Base bate 02. E, ó, a textura dela. Deixa eu ver se foca. Vem. Ela é bem grossinha mesmo, ó. Fazer uns pontinhos e eu vou passar com a mão primeiro e desse lado eu passo com o pincel pra gente ver bem a diferença, assim, um do outro. Vocês podem achar essa cor muito clara pra mim, mas essa cor é, tipo, assim, a cor da minha pele e do rosto, sabe? É porque eu acho que quando, como ela cobre muito, você olha e faz assim, ah, tá muito claro, sabe? Mas não tá. Só porque realmente não fica mais mancha, não fica mais nada. Aí você olha e faz, meu Deus, sabe? Mas é mara. Ó, como ela é grossinha de espalhar, gente. Pronto, gente. Olha isso. Olha a diferença que dá. Deixa eu diminuir a luz ainda mais. Olha a diferença que dá de um lado pro outro, ó. Tudo cobertinho. E olha esse. Olha as olheiras. A diferença das olheiras. É, tipo, gritante a diferença, sabe? Com essa base, assim. Pra quem não gosta de parecer que tá com base, essa base não é ligada de jeito nenhum. Porque você parece que tá com base, mas eu amo, amo cobertura pesada. Tipo, vocês fazem ideia quanto é uma cobertura pesada. Eu gosto de passar a base e ver que tá tudo coberto, sabe? Dá pra ver bem a diferença, né? Tipo, sardinha, manchinha de espinha, olheira, tipo, some. É tipo, mágica. some de verdade. Eu amei. Amei muito essa base. Eu vou tirar foto agora de como meu rosto tá e volto a passar do outro lado com o pincel pra vocês. Espera um pouquinho. Bom, então vamos lá. Vou cobrir a outra parte do rosto agora com o pincel. Então vou usar um pincelzinho assim, cabuque, normal de sempre. Eu vou espalhando. Tá vendo como é difícil de espalhar? Ele, tipo, a brase meio que gruda. Aí você vai com o pincel, parece que a brase não sai, sabe, do lugar. Mas é mara isso. Amo, amo essa sensação. Pronto, acho que já foi. Então, eu acho sim que com o pincel a base fica um pouco mais leve, sabe, a cobertura. Um pouquinho mais leve do que esse lado. Porque, na verdade, assim, esse lado a gente, né, passou com a mão. Então acho que a cobertura fica mais pesada. Mas desse lado, não sei se vai dar pra vocês verem. Deixa eu tentar aproximar. Ai, pera. Ó, não sei se dá pra ver, mas eu acho que esse lado aqui, que é com o pincel, a cobertura fica mais... Não fica tão, sabe, cobertura que nem esse. Não sei explicar, mas aí eu vou aproximar pra vocês verem a textura, né, que fica na pele, ó. Não acho que fica, tipo, tão, ó, meu Deus do céu, ela tá de máscara, sabe? Como todo mundo tá dizendo por aí, assim, que, ai, não gosto, porque parece que você tá de máscara, e nananã. Não acho que seja tanto assim, não. Não acho que... É uma grande coisa, um super defeito, não. Pra ser uma base de alta cobertura, sabe, tipo, e eu acho assim, que por ser uma base de alta cobertura, você não pode exigir que a base seja de alta cobertura, e ter uma aparência natural na pele, porque são coisas totalmente distintas, né? Então, fica assim a textura, acho que vocês viram de perto, dá pra ver direitinho, né, como é que fica mais ou menos. É que eu vou botar bonitinha de novo pra vocês, pra vocês terminarem de conversar. Então, voltei melhorzinha agora, então vamos lá pras considerações finais da base, depois da aplicação que vocês viram. Tá. Primeiro, ela é uma base de cobertura, tipo, muito alta, então não espere que ela fique leve na pele, parece que você está sem base, porque não vai aparecer, porque as coisas não combinam, entendeu? Tipo, base de cobertura alta, base de cobertura leve, não combina. São coberturas que não combinam, não vai ficar parecendo que você está sem nada, vai parecer que você está com base. Dois, se você tiver a pele seca e for usar ela, eu aconselho usar um hidratante. Minha pele está seca no nariz, e aqui um pouquinho, e ela fica, tipo assim, é... como se ela não aderisse bem à pele, sabe? Porque a pele está seca. Então, eu aconselho você passar um hidratante, ou um primer antes. Eu não passei nada na pele, então acho que por isso que ela deu essa craquelada aqui. eu usei ela no sábado para ir para uma festa, eu fiquei na festa umas 8, 9 horas, porque demorou muito, foi até tipo de manhã, e a base estava lá no lugar, cobrindo minhas olheiras, no mesmo lugar. Só saiu em algumas áreas, tipo, eu bebi, então, em volta da boca, que eu também ia ficar passando a mão na boca. Então, saiu nessas áreas, faz tipo, super normal, nada que você não leve um pó e resolva, sabe? Ela fica super sequinha, a textura super mate, óbvio que transfere, então você tem que, sei lá, com um pouquinho de pó, assim, botar uma pózinha para selar, mas ela não fica brilhosa, de jeito nenhum, a pele fica mate, ela seca super rápido, e ela dura muito. Aí você me pergunta, trocaria essa base pela Estúdio Fix da MAC? Com certeza. Essa base aqui, custou tipo, R$27,90, e eu vou dizer a vocês, eu nunca dei valor à base nacional, nunca, eu não vou mentir aqui para vocês não, para dizer, ai, bonitinha falando, não, eu tenho esse preconceito na minha cabeça, mas me julguem, mas eu tinha esse preconceito na minha cabeça, mas depois de conhecer essa base daqui, vou dizer a vocês, vai ser um top 5 hoje de base, trocava qualquer base por essa base daqui, porque ela é, tipo, extraordinariamente maravilhosa, eu estou dizendo a todo mundo, compre, 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 porque vale a pena, porém, se você não gostar de parecer que está com base, gostar de cobertura leve, ou se a pele não precisar tanto de cobertura, não precisa, mas eu amo cobertura pesada, eu não ligo de parecer que eu estou maquiada, e eu acho que a pele fica linda, gente, principalmente para vídeo, olha como, quando eu encontrei essa pele, minha gente, nunca encontrei essa pele da vida, enquanto nenhum, e eu indico para usar de noite, se você tem problema, se você tem muito problema de pele, muita mancha, muita espinha e tal, quiser usar ela de manhã, pode usar, é gosto seu, cada um faz o que quer da vida, com maquiagem, etc, etc, mas eu estou adorando usar ela à noite, sério, tipo, a minha base, agora que não vai sair da minha cara nunca, estou amando, foi o melhor investimento da minha vida, melhor do R$27, mais bem gasto da minha vida, porque ela, tipo, espalha super bem, sabe, tipo, como é que chama, ela rende super bem, e você pode espalhar com a mão, pode espalhar com o pincel, tem várias formas de usar ela, se você achar ela muito pesada, mistura ela, por exemplo, com o BB Cream da L'Oreal, que é bem levinho, dá uma misturadinha, que ela fica mais maleável, eu tenho, tipo, essa lógica da minha cabeça, se eu quiser uma cobertura mais leve, assim, sabe, mas quiser usar ela, mistura ela com a base, isso não tem, não tem regra, tipo, maquiagem, você usar só uma base, você usar só, sabe, eu sempre misturo muito, se eu tiver um dia mais bronzeada, e ela ficar muito branca pra mim, eu vou misturar com a base um pouquinho mais escura, sabe, tipo, ai, minha gente, não tem nem mais o que falar, porque eu tô apaixonada por ela, e isso, eu espero que vocês tenham gostado da resenha, todo o resto das informações, se alguém tiver alguma dúvida, tá lá no blog, vou deixar o link do post aqui embaixo pra vocês, que eu também vou botar fotinho lá, não esquece de se inscrever aqui no canal, e dar um joinha nesse vídeo, e é isso, minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, um beijo, até o próximo vídeo, tchau! Tchau! Tchau!